Já disse que isso é muito bom Isso é muito bom, vocês viram? É o que, já? Isso é muito bom Isso é muito bom, Sérgio? Foi bom não Foi não? Foi impressionante Eu gostei aí Tu gostou? Gostei não Mas era pra ter gostado Vamos mostrar o placar Vamos mostrar o placar Favorecimento Agora Gente, olha Ele pegou o mesmo time Eu alertei Não pegue esse time não Pegue outro Mas ele quis pegar o mesmo time Então vamos mostrar o placar Tá, galera? Olha aí 7x1 Valeu, galera Tchau Não é Brasil e Alemanha não Tchau